Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o desligamento do duplo diamante John Magnavita do grupo RinoD, que resolveu expor algumas coisas que aconteceram com ele na empresa. Não foi nada legal. Vamos falar sobre a multifamília e também sobre a InovLife. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E lembrando que hoje é o último dia da promoção de Black Friday do treinamento online Diamante Expert Pro. Para você que está encontrando dificuldade de desenvolver o seu negócio, tem mostrado muitos planos e ouvido muitos nãos, e sua lista está se esgotando e você está se sentindo perdido, sem saber o que fazer para mudar de vez essa situação, te recomendo que conheça o treinamento Diamante Expert Pro e aprenda como atrair e recrutar pessoas pela internet sem gastar sequer um centavo com anúncios pagos ou páginas de captura. O treinamento que já ajudou centenas de consultores em todo o Brasil é vendido por R$167, porém está em uma mega promoção de Black Friday que divulgamos nos vídeos anteriores aqui no canal. Porém, esta promoção se encerra hoje por um preço realmente surpreendente. Então não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link na descrição do vídeo e veja como mudar de vez os seus resultados. A Multifamília é uma nova empresa de multinível que atua no ramo alimentício, mas apesar do pouco tempo de mercado, a empresa tem tido um grande crescimento realmente surpreendente e que tem incomodado as grandes empresas deste segmento, como a SCI e a própria Crescer Livre, que é a número 1 do mercado. A Multifamília, para tentar acelerar ainda mais os seus resultados, neste mês de novembro lançou uma promoção para os seus consultores, onde fazendo apenas dois cadastros diretos, o consultor ganhará na hora R$1.000,00 em dinheiro. Lembrando que os dois cadastros precisam serem feitos no kit premium da empresa, de acordo com o que foi divulgado na promoção. Porém, além dos R$1.000,00 que o consultor ganhará ao cadastrar dois novos consultores, ele receberá todos os outros bônus da empresa normalmente. A Multifamília está mostrando que não chegou neste mercado para brincar, hein? A concorrência aqui se cuide. Já na Inove Life, a situação está um pouco foda. Desde que Renato Matos deixou a presidência, muitas coisas vêm acontecendo ao mesmo tempo na empresa. Apesar da Inove Life estar lançando promoções de produtos, investindo em sistemas de treinamentos e várias outras coisas, muitos líderes têm deixado e se desligado da empresa nas últimas semanas. Tivemos líderes, inclusive duplos de amantes, que saíram da companhia. Alguns foram para a Raku, outros foram para a Amaka Paris e alguns foram também para a Rinode. Porém, não sabemos ainda o certo que pode estar havendo nos bastidores da Inove Life, para que isso possa estar acontecendo. Já na Rinode, entre momentos de altas e baixas, o duplo de amante, John Magnavita, gravou um vídeo de desligamento e expondo algumas coisas internas que aconteceram com ele e que não foram nada legais. Veja uma parte do vídeo e deixe o seu comentário sobre o que você acha abaixo. Fala pessoal, John Magnavita, duplo de amante do Grupo Rinode. Hoje, estou aqui para trazer alguns esclarecimentos. Há cerca de um ano, coisas começaram a acontecer. Eu comecei a, sabe, não me sentir mais como eu sentia antes. Vieram ocorrendo problemas, atrás de problemas. Só que, ultimamente, coisas aconteceram que vieram me fazer repensar sobre eu estar no Grupo Rinode, principalmente ações de pessoas, de líderes. Mas aí eu comecei a ver também problemas com a empresa, com o momento. São meses que nós vemos passando por isso. Através de algumas atitudes da empresa, talvez impensadas, incalculadas, com mudanças constantes no plano. E eu percebi que a empresa Grupo Rinode, a tão incrível, a tão potência, a maior empresa do Marte de Rede do Brasil, estava mais na mão de líderes do que na mão da família que eu escolhi para me liderar. A família Rodrigues é uma família maravilhosa, mas eu comecei a ver que líderes estavam com o leme do barco. Primeiro começou com um bônus, no mês passado, que foi cobrado indevidamente, que foi debitado indevidamente, um crédito relacionado a ingressos de convenção. Eu tinha, no último grande evento da empresa, eu tinha feito uma aquisição de mais de 50 ingressos, né, bacana. Isso vinha debitando do meu bônus. Só que foram cobrados outros ingressos sem a minha autorização. Eu recebi a notificação no meu escritório virtual, né, fui procurar saber o que era. Lideranças que iriam acertar coisas que não eram do Grupo Rinode, valores que não eram do Grupo Rinode, acertar dessa maneira. Só que eu não aceitei fazer assim. E mesmo assim, mesmo sem eu aceitar no escritório virtual, foi feito pelo sistema da empresa a aceitação de uma maneira manual. E eu fui entrar em contato com a empresa para saber o porquê, como eu não tinha aceitado pelo escritório. E foi debitado mais de 2 mil reais, cerca aí de 10% do nosso bônus. E eu fui entrar em contato com a empresa para poder saber o porquê que isso tinha acontecido. E eu fui orientado, para minha surpresa, a procurar a minha liderança. Citar nomes de pessoas que eu deveria procurar para resolver isso. E isso me deixou inconformado porque eu trabalho com o Grupo Rinode. Eu sempre trabalhei com o Grupo Rinode. Eu não sou funcionário de líderes. Eu não trabalho para líderes. Então se eu tenho algum problema, se algo aconteceu, eu teria que resolver diretamente com o Grupo Rinode. E eu decidi, pela primeira vez, abrir os meus olhos e olhar, pesquisar. Porque eu sempre acreditei que eu estava na melhor empresa do país e na melhor oportunidade. E por alguns momentos eu comecei a duvidar e eu falei, eu preciso ver o que está ao redor. Eu queria olhar e constatar se sim, eu estou na melhor empresa ou se não, se existe um outro caminho. E para minha surpresa, para minha surpresa, quando eu decidi olhar para o lado e ver se existe um outro caminho, eu fui bloqueado na empresa pelo simples fato de eu estar olhando para outros negócios. No manual de negócios da nossa companhia está bem claro que não podemos nos relacionar, nos envolver com outro negócio de multinível. E eu afirmo, eu nunca me relacionei com nenhum outro negócio de multinível porque eu sempre fui apaixonado pelo Grupo Rinode. Quem me conhece, quem faz parte do meu time e até quem não faz, porque eu sempre dupliquei nas redes sociais. Até quem não faz parte do Grupo Rinode sempre soube do meu amor por essa empresa, porque ela transformou a minha vida. E de maneira indevida, o meu ID foi bloqueado. No sábado, fora do horário de funcionamento da empresa, depois do meio-dia, eu tive o ID bloqueado. E a mensagem que eu recebi de uma liderança foi, o seu tempo acabou, você está fora do game. E eu percebi que nesse negócio nós trabalhamos com pessoas, só que tem líderes que enxergam antes de pessoas, enxergam pontos, enxergam dinheiro. Isso não combina com o que eu acredito, porque eu sempre lutei por pessoas, não por pontos. Empresas passam, pessoas não. Isso veio me massacrando, me massacrando. E para uma surpresa maior ainda, quando eu fui entrar em um outro ID que eu tenho, que é abaixo da minha própria rede, eu acessei dois IDs que eu tinha, não tinha sido bloqueado até então, depois de mudar a senha, mas no momento que eu entrei, eu vi toda a minha rede ser remanejada. Para dar vantagens para as pessoas, de uma certa forma para fingir que estariam ajudando-as, né? Porque eu não acredito nisso. Para mim, ajudar não é dar o peixe, não é fazer manobras, manobras que para mim... A gente viveu um momento de política tão forte agora, onde se falou sempre de corrupção. E cara, eu sempre soube que a corrupção está nas pessoas, está em nós, não nos governantes. E eu tive a prova disso. Pessoas sendo corrompidas por vantagens. Isso me deixou muito triste, né? Eu vi essa manobra toda sendo feita, eu vi tudo isso sendo feito, e eu me senti, sabe, amargurado. Eu pedi a Deus forças, até mesmo para eu não poder me pronunciar naquele momento, porque se eu fosse me pronunciar depois de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vi, eu iria estar me pronunciando com rancor. E eu não queria tomar uma decisão nem me pronunciar com rancor. Enfim, eu hoje venho me pronunciar que depois de tudo isso que eu vivi, depois de tudo isso que eu vi, depois de ter enxergado a verdade, a partir de hoje eu não faço mais parte do Grupo Rino D. Eu nunca achei que eu iria fazer um vídeo como esse. Todo mundo sabe o quanto eu sempre me dediquei a essa empresa, o quanto eu sempre me dediquei para as pessoas, pelo propósito que eu sempre tive, mas hoje eu tiro esse pin, eu sei que eu não vou usar ele nunca mais, isso me dói muito. Eu sempre tive orgulho de carregar esse pin e a partir de hoje eu nunca mais irei usá-lo, porque eu não acho justo, eu não acho correto, eu não acho coerente. Então isso é um pouco do que John Magnavita disse em seu vídeo sobre o seu desligamento do Grupo Rino D. Mas e você, o que acha de tudo isso que ele disse? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. Siga o Multinível News no Instagram, se inscreva no canal, ative as notificações e baixe o e-book que deixamos gratuitamente para você aqui na descrição do vídeo. Até mais!